Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de um mar E a tempestade Se acalma Na voz daquele grito do criou Pois tua palavra É pura Escudo para o que nele creio Não há pergolhos Nem portas Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de um mar E a tempestade Se acalma Não há pergolhos Na voz daquele grito do Senhor Pois tua palavra É pura É pura Escudo para o que nele creio É pura É pura É pura É pura É ver